Tá revoada, é o jeito da R3 É o bacana batida, ninguém quer diria Pode chamar as amigas pra mim, pros meus parças Pega a visão, hoje vai ter revoada Vai ter só a loira e preta mandraka Quando eu mandar tu desce na peça quadrada Quando eu mandar tu desce na peça quadrada E nós desce assim, devagarinho 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 Pode habitar com força é revoada de malandro Saltou o bicho que ela vem, joguei Pode habitar com força é revoada de malandro Saltou o bicho que ela vem, voguei Saltou o bicho que ela vem, voguei Ela revoada, é o jeito da R3 É o bacana batida, ninguém quer diria Pode chamar as amigas pra mim, pros meus parças Pega a visão, hoje vai ter revoada Vai ter só a loira e preta mandraka Quando eu mandar tu desce na peça quadrada Quando eu mandar tu desce na peça quadrada E nós desce assim, devagarinho DJ, vinha no beat, só lança hit E nós desce assim, devagarinho Só vi assim, você olhando pra mim E nós desce assim, devagarinho Só vi assim, você olhando pra mim E nós desce assim, devagarinho Só vi assim, você olhando pra mim Pode habitar com força é revoada de malandro Saltou o bicho que ela vem, voguei Saltou o bicho que ela vem Pode habitar com força é revoada de malandro Saltou o bicho que ela vem, voguei Saltou o bicho que ela vem